Jornal da Globo. Oferecimento Volkswagen. Mais tecnologia, mais design, mais performance. Mais que SUV. SUVW. Boa noite. Por 47 votos a 32, o plenário do Senado aprovou o nome de André Mendonça, atual advogado-geral da União, para o STF. Ele é o segundo escolhido por Jair Bolsonaro, porém o primeiro que o presidente publicamente disse, ainda no início do governo, que queria colocar na corte por ser evangélico. Na sabatina que precedeu a votação, Mendonça fez aceno aos políticos, dizendo, por exemplo, que não se pode criminalizar essa atividade. E procurou minimizar a questão religiosa, afirmando que na vida é a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Mas mudou de tom depois de ser aprovado. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Responsabilidade muito grande. Os primeiros depoimentos no julgamento dos acusados pelo incêndio da boate Kiss. Crise hídrica. Reservatórios para geração de energia têm leve recuperação em novembro. Variante Ômicron. São Paulo confirma o terceiro caso no Brasil. E Anvisa volta a pedir que governo exija o passaporte vacinal de viajantes que chegam ao país. Alerta da OCDE. Recuperação econômica continuará precária enquanto não houver imunizantes para todo o mundo. Moscou expulsa diplomatas americanos diante da ameaça de Washington de impor sanções caso a Rússia invada a Ucrânia. E a exposição que comemora os 50 anos da incrível oficina Brenan, no Recife. Começamos esta edição indo direto à Brasília para registrar o desfecho de um longo enredo.